Em pouco mais de uma hora de conversa, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, durante entrevista no programa Hora do Povo da TV Guanaré, apresentado por Augusto Neto, destacou diferentes temas ligados às áreas sensíveis que afetam a população caxiense. Saúde, infraestrutura, educação, dentre outros temas. O gestor iniciou falando sobre a vacinação contra a Covid-19, que segue dando exemplo para o Maranhão e para o Brasil, onde o município vacina jovens a partir dos 12 anos e agora oferece a terceira dose da vacina para pessoas acima de 70 anos e que tenha tomado as duas doses da vacina há pelo menos seis meses. Então, essa terceira dose nós iremos aplicar especialmente às pessoas que têm acima de 70 anos de idade, que já estão com a imunidade baixa e também àqueles que são chamados imunossupressivos. O que é? São aquelas pessoas que são doenças de HIV, de câncer, são transplantados, são as pessoas que têm a imunidade já lá embaixo. Muito baixa. Então, assim, quero deixar bem claro que embora abriram a vacinação para 70 anos de idade, naquelas que já tomaram, que completaram o seu ciclo de vacinação, que já tomaram a primeira e a segunda dose, mas que têm seis meses ou mais dessa vacina. Quer dizer, que começaram a tomar vacina em janeiro. Então, essas pessoas estão preparadas para tomar a segunda dose. E no caso daqueles que são imunossupressivos, é 28 dias, um mês já está o suficiente. Foi vacinado, o município vai vacinar novamente. Foi destaque também a parceria da Prefeitura de Caxias com o governo do estado, com obras que estão em execução no município. E com outras que podem chegar graças à boa relação com a gestão estadual. A gente tem estreitado esses laços, junto com o nosso governador Flávio Dino, o nosso vice-governador Carlos Brandão, que está até aí no monitor aparecendo aí no fundo, que tem os dados a administrar Caxias. Nós temos obras de parceria. Uma obra aqui que é a praça aqui, aqui da família, aqui no bairro da Coab, que já vamos entregar. O parque aqui, lá no DNR. Parque ambiental, né? Parque ambiental, que vamos entregar. Restaurante Popular, que você já falou. Restaurante Popular, a Vida Beira Rio, a praça ali, a Praça do Bonfim, ali no campo de Belém. Nós vamos entregar também a Universidade Estadual de Medicina, que é um prédio de três pavimentos, dois andares, que já está em construção. Inúmeras cestas básicas também, governo do estado. Entregamos mais de seis mil cestas básicas. Caramba, muita gente. Então, assim, a gente está fazendo de tudo. Eu estou buscando as parcerias. O prefeito respondeu ainda perguntas dos telespectadores. E uma delas foi sobre o concurso público. O gestor lembrou que, há alguns dias, agentes comunitários de saúde foram chamados, dentre outros profissionais, totalizando mais de 80% dos pouco mais de 1.100 que foram aprovados no último concurso. Mas, já neste mês de setembro, outra chamada deve acontecer, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Agora nós vamos chamar de outras áreas, e principalmente a área de educação, nós vamos chamar, conhecer todas as atividades, nós vamos chamar de forma gradativa, à medida que for precisando. Nós vamos precisar convocar o pessoal do concurso para assumir suas funções. E a Secretaria está autorizada por mim, dentro daquilo que ela precisa, das vagas remanescentes, da sua necessidade, fazer com que esse chamamento seja ocorra agora, nesses próximos 15 dias, no máximo, e automaticamente, essas pessoas possam fazer seus exames, apresentar os exames, documentação, ser publicado de área oficial, e assumir suas funções. Legenda Adriana Zanotto